O intuito do governo do estado hoje, através da CETASC, da Secretaria de Direitos Humanos, está aqui hoje, é para trazer o conhecimento, o que é a violência. Porque muitas vezes a gente comete a violência no nosso âmbito familiar e tem desconhecimento, não conhece quais são os tipos de violência. Então foi muito importante o município de Alto Garças convidar nós para estarmos trazendo essa palavra hoje, juntamente com o ônibus Lilás, no mês do agosto Lilás. Bom, só para a gente lembrar, nossos telespectadores, as violências mais comuns que, infelizmente, algumas pessoas tendem a dizer que é normal, mas não é normal acontecer com uma mulher dentro de casa. Olha, os tipos de violência mais comum hoje são a violência verbal, a moral, a psicológica, a física, todo mundo conhece, que é aquele tapa, aquele beliscão, e nós temos hoje também a virtual. Ela está muito, assim, estamos cometendo muito esse tipo de violência e são comuns e acontece aonde? Dentro de casa, onde a gente acha que é o nosso conforto, é onde está acontecendo mais esses tipos de violência. Bom, a gente acompanhou aí durante a sua fala que você tem um discurso para mostrar para as mulheres esse seu empoderamento e isso é importante, ela saber que ela tem voz, ela tem vez e ela tem que fazer aquilo que ela quiser. Sim, com certeza. Nós brigamos muito para estar aqui hoje, para ter o direito de ir e vir, nós como mulheres. Então, é importante, sim, a mulher saber que ela tem direitos e, assim, é um direito dela ir e vir e se comportar como ela quiser. E, claro, saber que elas nunca estão sozinhas. Nunca, nunca estão sozinhas. Gente, nós temos toda uma rede, aqui em Alto Garças tem o CRAS, tem a equipe psicossocial para acompanhar essas mulheres. Nós temos o 190, que é o número nacional de denúncia e a gente não está sozinha. Nós temos uma rede de apoio muito grande, a gente só tem que saber usar. Junto com a Secretaria Adjunta de Direitos Humanos, a Secretaria Estadual de Assistência Social do Estado, de Mato Grosso, a gente está rodando 141 municípios com ônibus lilás e o intuito é falar sobre violência doméstica. A gente está agora no agosto lilás, o mês de conscientização, estamos celebrando no dia 7 de agosto, ontem, a gente celebra 16 anos da Lei Maria da Penha, que foi um marco histórico super importante para que a gente possa realmente coibir e responsabilizar os autores, os agressores que cometem crime de violência doméstica e familiar. Bom, a gente sabe que é um tema, infelizmente, que tem crescido cada vez que passa, né? E é sempre bom esse tipo de palestra para orientar. E aqui eu puxo um gancho para te fazer uma pergunta de qual que seria o papel do homem, né, para tentar contribuir com a diminuição dessas violências. Exatamente. O machismo, né, a violência doméstica, ela impacta na vida das meninas e mulheres, mas impacta também na vida dos homens, né? Então a gente precisa realmente falar com meninas, mulheres e com os homens para que a gente possa, tudo que foi construído, né, historicamente, socialmente, culturalmente, precisa desse trabalho, que é só através da informação, do conhecimento, do diálogo, né, que a gente vai conseguir realmente desconstruir essa cultura que, infelizmente, ainda impera de machismo, de violência que permeia a nossa sociedade. E é só através mesmo dessa educação para os direitos humanos, né? E a mulher precisa compreender que ela não está sozinha nessa luta. Não está sozinha. As mulheres podem, né, buscar o apoio de toda a rede que vocês têm aqui, né, pode denunciar na delegacia, pode denunciar, pode fazer uma denúncia anônima, a gente sabe que muitas vezes ela tem dificuldade, né, então ela pode fazer uma denúncia anônima pelo canal 180, né, também pode ligar a Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, que aí vai ser encaminhado para os órgãos fazerem, né, os encaminhamentos necessários. E qual que é a mensagem que você deixa para a mulher, ou melhor, qual é a mensagem que você deixa para a população de Alto Garças, voltada a esse tema? Que a gente tenha um olhar sensível para esse tema, se você suspeitar de alguém próximo que está sofrendo violência doméstica, que você possa conversar com essa pessoa, né, ou dependendo da situação, a gente sabe que tem várias razões pelas quais a mulher não consegue sair do ciclo de violência, ela vai precisar de toda essa rede, vai precisar de apoio para sair dessa situação, para superar essa situação de violência, e você pode ser o porta-voz dessa mulher, você pode, sim, contribuir para romper com o ciclo de violência, né, porque os danos emocionais são profundos, então é esse o convite, que cada um de nós possamos, juntos nessa rede, né, fortalecer uma cultura de não violência, uma cultura de paz. Obrigada.